Viajando com o sol à frente Sigo na estrada, mas fico na mente Vejo as paisagens pensando em você O vento no rosto como um carinho E inicia o dia, não estou sozinho À frente tem o sol com o amanhecer Hoje o dia promete, já apresenta os encantos Aproveite o dia, não fique pelos cantos Se está triste se esqueça dos problemas e vamos Aproveite o dia, não fique pelos cantos É verde, pedra, água, azul, sol São saltos, cantos, voos e um farol Asfalto, chão, vento, chuva e pó Rebanho, carros, multidões ou sol Viajando com o sol à frente Sigo na estrada, mas fico na mente Volto para casa pensando em você Relembrando o que vi pelo caminho Já é fim do dia e estou sozinho À frente o pôr do sol com o anoitecer O dia é bem melhor quando estou com você Estamos de volta com o nosso Prosa Cultural Recebendo os garotos aqui da banda Palavras Cruzadas Vocês acabaram de interpretar uma canção que é de vocês mesmos Sobre o processo de produção nós já falamos E as canções agora vão entrar em um EP Vocês pretendem não ser um EP neste ano Então, começamos a produção de um EP Estamos produzindo de uma maneira bem home studio mesmo Na casa de um amigo da gente Já tem duas músicas bem adiantadas Que é a música Geração YZ E uma música que não está no repertório de hoje aqui Que é Indivíduos e endividados Mas todas essas músicas que tocamos aqui vai estar presente Será seis músicas e é isso O título será Arena Para quem é do interior Trabalhar com música alternativa Num cenário que está bem difícil para vocês Quais são as dificuldades Claro, tem dinheiro Mas quais são as dificuldades que vocês colocariam aí? Ela encarinha É assim, você iniciou a frase com uma palavra que talvez não se encaixa conosco Que é trabalhar com a música No caso, não usamos a banda como forma de renda, né? Sim Então, assim, cada um tem seu trabalho Então, assim, é um passatempo, palavras cruzadas Ainda é um passatempo que a gente leva a sério Só que... Mas querem levar a sério no sentido de trabalho mesmo ou não? Não, assim, né? Quem sabe Estamos trabalhando a questão entre a gente, assim Fazendo um bom trabalho O nosso trabalho é em promover uma boa música Em promover uma conscientização As músicas são bem temáticas E é isso Agora, assim, as dificuldades que encontramos são muito estruturais É questão de oportunidade mesmo Como eu já disse Estamos bem presentes na região Bem na circunvizinhança Mas querem levar a música para o estado? Sim, queremos Até pela questão da mensagem, né? Assim, eu acho que nós acreditamos no que a gente está passando através das músicas Então, assim, todo tipo de arte Eu acho que não há pagamento maior do que você levar o máximo de pessoas à sua mensagem O principal objetivo, no caso da banda, é passar a mensagem, né? É A questão do trabalho é uma consequência, né? No caso, a gente viver disso é uma consequência de um bom trabalho feito, né? Então, o principal objetivo mesmo é fazer o povo refletir Vocês falaram que tem outros trabalhos, por curiosidade O que cada um faz aí na vida fora da música? Esse rapazinho aqui, ele é empresário, né? Ele tem sua moloja de calçado Eu trabalho com um aplicativo chamado Clickpad É um aplicativo de busca comercial, né? A gente trabalha no comércio E... Carlos? O Misael, que é o Batera, ele trabalha com marcenaria, né? Se não me engano E eu, no momento, estou parado Porque eu entrei aqui para a faculdade Mas eu trabalhava com aula de violão Eu sempre fui envolvido... Estudante? Sou estudante Estudante Mas, assim, é porque eu trabalhava mesmo Eu tinha uma escola de música, então... Trabalhava mesmo, é ótimo, né? Mas, assim, um trabalho Eu sempre dei aula Assim, a carga, o horário sempre foi relativamente grande Tem um colégio estadual que eu sempre apoio E o meu tipo de trabalho era muito de incentivo Eu orientei já muitos jovens, muitos adolescentes a tocar, a compor Inclusive nesse colégio que eu liciono, Euridio Santana Tem um projeto estadual chamado Fácil, não sei se vocês conhecem Que é o Festival de Música Autoral E nos quatro anos que eu trabalhei, nos quatro anos teve alunos representantes Em três anos teve primeiro, segundo e terceiro Então é um trabalho que eu também levo muito a sério, eu oriento bem os alunos É um festival interno que tem 20 músicas autorais, por exemplo Para tirar uma para concorrer na regional Então eu trabalho muito com isso Pronto, vocês pretendem lançar o Arena, talvez neste ano? Ou se Deus quiser que termine esse ano, porque está bem dificultoso Que é o EP Bom, não tem lançado ainda Para quem gostou do trabalho de vocês que estiver nos assistindo agora E quiser acompanhar para verificar como é, como é que faz Tem redes sociais, telefone, pode mandar Temos a página no Facebook, Banda Palavras Cruzadas Temos um perfil também no Instagram Se vocês quiserem ver algumas fotos, espero que tenha a foto de hoje aqui para nós Colocar lá E questão de contato, pode ligar no número 8100-5261 De novo? 8100-5261 Pronto DDD77 DDD77 É isso aí, muito obrigado por terem vindo aqui Gostei bastante da música de vocês E desejo sucesso Seja como trabalho ou como hobby, enfim Nós se agradecemos a oportunidade Esperamos ter outras oportunidades E é isso Relativamente somos a banda caçula da Cidade de Poções Somos a banda alternativa mais recente E eu queria mandar um abraço exatamente para todas as pessoas que estão movimentando a questão da arte lá na Cidade de Poções Fazendo a diferença Fazendo a diferença Isso aí, bacana Bom, nosso Prosa Cultural de hoje está chegando ao fim Nós voltaremos na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, aqui na tela da TV UESB E vamos encerrar com mais música, pode ser? Pode O que vai ser dessa vez? A próxima música será Camalho é Humano Assim, para mim existem dois tipos de camalho é humano O camalho é humano que todos nós devemos ser Que é se adaptar às dificuldades E existe um camalho é humano que para a gente é um pouco nocivo Que é um pouco defeituoso Que é a pessoa que não tem opinião própria E ela, em todas as situações, ela está sempre apoiando Para mim ela dá uma opinião Para você ela dá uma outra opinião sobre o mesmo tema Então é a pessoa que não se posiciona Então é sobre esse tipo de pessoa que é a próxima música Será medo, covardia ou ambição Uma benção, qualidade ou maldição São espelhos de outras pessoas Alguém sem própria opinião Sempre querendo agradar terceiros Se comportam como um camaleão Camaleão humano Assim vai imitando a realidade de outros Se infiltrando Se infiltrando Se camuflando Ser camaleão Ser humano Ser ou não ser o fulano Metamorfoseando Ser Se camuflando Camaleão humano Mestre dos disfarces Se adaptar Pra evitar atritos Atuando personalidade Mestre dos disfarces Sim